Os policiais incendiaram, olha lá, continuam, acertando acertar os policiais por todos os lados. Isso aqui que a gente estava vendo nas redes sociais, o policiais não conseguiu aprender, olha lá tinha despre... É fora Temer e todos os corruptos do Congresso Nacional. É uma limpa pra derrotar! Eles também sim Deve estar com a cabeça de um mata, olha isso aqui Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal